Olá, tudo bem? Como é que vai você, meu amigo, minha amiga, aqui do canal Mauro Rosas do Deserto? Seja bem-vindo de volta. Vamos trabalhar mais um pouco as rosas do deserto. Outro dia eu mostrei essa daqui, uma raiz onde eu fiz um enxerto e já está aí. Não brotou ainda, que faz poucos dias. Essa daqui eu estava esperando a flor dela acabar, que é uma flor muito linda, mostrei aí no canal também. É uma plantinha também de raiz, onde eu fiz a enxertia na raiz. Isso aqui é uma raiz e aqui o enxerto. Isso aqui é uma estaquinha, que eu ponhei aqui e ficou. E ficou aí, ó. Vamos deixar ela, vamos fazer arte, né? Vamos lá trabalhar a arte nas rosas do deserto. Essa aqui nós vamos transplantar ela de novo, né? Com vaso grande também, igual essa. Põe ela numa cuia, né? Uma cuia dessa. E vamos fazer a poda também. E essa estaquinha, isso aqui é uma estaca, tá? Colocada aqui, ó, aí, ó, brotou. Vamos deixar ela. Vamos fazer arte, né? Olha que raiz. Está brotando, olha quanta raizinha brotando. Estava no vasinho apertadinho, né? Colocar ela num vaso mais grande agora, né? Para ela se desenvolver bem, né? Vamos colocar ela aqui. Tem feito também enxerto em alguma raiz. E você tem aproveitado alguma raiz de alguma poda. E de repente você faz a poda, né? Aí precisa tirar uma raiz. Descartar uma raiz. Está conseguindo fazer esse tipo de trabalho? Não dá para perder uma raiz, né? Você aproveita ela. Aproveita a raiz. Faz o enxerto. E aí? Flor. Isso aqui eu fiz, assim, sem nenhuma pretensão, né? Mesmo para aproveitar a raiz. A flor. Uma flor vermelha, bonita, né? E eu deixei ela. Esse brotinho aqui, ó. Nós vamos tirar a pontinha dele para ver se ele brota aqui de novo, né? Esse aqui. Vamos cortar ele mais aqui embaixo. Aqui tem um broto. Vamos tirar a ponta dele também, assim, ó. E aqui a pontinha também. Ok? Essa aqui é a arte da rosa do deserto em raízes. Essa aqui é uma outra que eu já venho trabalhando a arte nela, nesse contorno, tá vendo? Deixa eu tirar ela aqui do vaso. Ó. Isso aqui é a arte na rosa do deserto. Essas raízes aqui depois vai sair. Ó. Vamos tirar aqui para vocês verem como é que está essa aqui. Aqui. A gente vem trabalhando ela desde no dia novo. Para fazer esse tipo de torção no tronco. Que nem a gente costuma fazer muito lá no bonsai. Entortar bem o tronco, né? Para deixar a raízes exposta. A princípio, agora, eu ia tirar essas raízes. Mas, mexendo aqui agora, eu não vou tirar. Essas raizinhas aqui, ó. Isso aqui nós vamos trabalhar elas para ver se elas engrossam mais. Para fazer esse estilo, né? De raízes, assim, né? Tá vendo aí, ó? As raizinhas delas aqui, ó. Ó. Depois, futuramente, a gente pode até pensar em tirar algumas, né? Essas aqui mesmo não vai ser necessário. É, eu vou deixar essas raízes. Nós vamos deixar. Nós vamos deixar elas, assim, expostas, assim. Quer ver? Vamos pôr ela no vaso também. Vamos pôr ela numa cuia, né, ó. Uma cuia mais grande, né? Vamos ver como é que nós vamos ajeitar ela aqui. Enquanto isso, já vai aí, ó. Desce aí embaixo, aí. Já deixa aí o joinha, né? A sua inscrição aí no canal, se não for inscrito ainda, né? O seu comentário, gosta desse tipo de vídeo, gosta de fazer esse tipo de intervenção? Tem feito aí alguma desse tipo? Enxerto em raiz, trabalho de raiz, trabalho de cáldex? Como que você tem trabalhado essas tuas plantas? Vamos fazer as artes, né? A arte na rosa do deserto. Vamos usar a nossa criatividade. Vamos sair um pouco do aconchego, do normal, né? Vamos nos aventurar um pouco mais na rosa do deserto. É uma planta com tantas possibilidades, né? Com tanto potencial, não é só a flor que ela nos interessa, né? Olha aí, ó. Essas raízes aqui, futuramente, né? A gente traz elas pra fora, assim, ó. E vai trabalhando elas, pra elas ficarem aquelas raízes lindas, né? Igual aquela uma que eu mostrei, onde eu fiz o trabalho de poda de cáldex, né? Cepar o cáldex inteiro, pra fazer o estilo aranha, né? Aquela uma, eu tirei o isopor, o vídeo dela tá aí, né? Tá aí no canal, pode assistir lá e ver o trabalho de cáldex de estilo aranha, tá? Não vou podar essa daqui. Essa daqui nós vamos deixá-la crescer mais. Eu, futuramente, aqui, ó. Esse galho aqui, nós vamos fazer a torção dele também, aqui. Quando ele crescer um pouco mais, né? Pra fazer uma, tipo assim, alguma diferenciação aqui no galho. Esse aqui também, nós vamos continuar fazendo essa torção. Mas agora, no momento, não. Que a intervenção já é o transplante. Futuramente, nós aramamos aqui, passamos um arame, né? Igual o bonsai. E torcemos ele pra dar mais movimento nessa cofre, ok? Mas isso é mais lá na frente, futuramente, beleza? Acompanha aí, segue o canal pra ver as atualizações das plantas, beleza? Grande abraço e até o próximo. Tchau. Ó, joinha aí, hein? Beleza?